Bom dia a todos que curtem o meu canal, hoje é sábado 9 de março de 2024, eu estou aqui com o ônibus que eu trabalho aqui no terminal Climabon e hoje eu vou mudar ali a legenda né que essa legenda aí é Centro né Climabon Centro via Farol eu vou trabalhar hoje na linha 716 que liga aqui o bairro do Climabon até o bairro de Ponta Verde lá na na Orla Marítima né nas praias de Maceió aqui hoje eu vou fazer o vídeo é do percurso dessa linha que é cerca de 45 quilômetros então alguns trechos da via eu vou filmar em time lapse né aquela imagem rápida é para quem já conhece né e os pontos mais difíceis eu vou filmar com a imagem normal e aí todos os motoristas né principalmente os novatos aí fiquem atentos aí o vídeo que vai lá para o canal Sandro Rufino vou ali dentro do ônibus mudar a legenda né para a a legenda Ponta Verde já verifiquei todo ônibus né na garagem agora vou mudar aqui ó tô na linha 069 aí como vocês estão vendo aí eu vou lá para 716 nesse nesse caso a legenda é aqui ó vou passando aqui ó se eu quiser para lá também só apertar aqui a setinha da minha esquerda né tá aí 716 eu vou ali no OK ó e cadastro né o clima bom Ponta Verde é a gente para conferir né vai ali e fora dá uma verificada aí ó e vamos para o vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto